Vamos falar aqui da aplicabilidade. Então, você precisa saber em que momento você aplica uma terapia, em que momento você aplica outra terapia. Os primeiros passos para você começar a ser uma reflexologista podal, tem alguns passos. E agora vem o passo da aplicabilidade. Primeiro, no atendimento de reflexologia, você precisa relaxar o seu cliente. Você precisa levar um relaxamento para o seu cliente. Imagina, o seu cliente chega tenso, nervoso, uma coisa e outra, cheio de dor. Você precisa relaxar o seu cliente, acalmar o seu cliente, entender aquela dor, o espelho do seu cliente. Você precisa relaxar o seu cliente. Legal? Então, a aplicabilidade tem quatro fases. Vamos aqui, a primeira fase. Qual é? A primeira fase é a fase do relaxamento. É por aqui que você vai entrar no método STO. Então, primeira fase, relaxamento. Beleza? Segunda fase, trabalhar as dores físicas. Tudo é um passo a passo? Lembra, você estudou o cliente, você tem já o espelho do seu cliente, você sabe qual é a do seu cliente. Então, primeira sessão, você faz um relaxamento. Relaxou? Beleza. Num segundo momento, você vai começar a trabalhar as dores físicas do seu cliente. Já no relaxamento, seu cliente já vai ter um belo de um alívio da dor física. E depois, no terceira fase, que é a fase das dores emocionais. É aqui que tem aluno que se enrosca. Por quê? Porque o aluno, ele vem e aí ele entra numa zona de conforto. Zona de perigo. Dica de ouro. Vamos lá? Dica de ouro. Perigo. O que é o perigo? É a zona de conforto. Isso é um veneno. Por quê? Ah, eu já sei como é que faz. Já está dando resultado. Está bom assim. Ah, ah. Achar que está bom. Ah, está bom. Ah, está bom. O professor falou que dava para ganhar dois mil, já estou ganhando três. Ah, está bom. Está bom. Eu quero perguntar para você. Você vai se satisfazer com três mil se você sabe que se você se dedicar um pouquinho mais, você pode chegar a quatro, pode chegar a cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Poxa, quem quer mais do que três? É possível? É. Se você sabe que a reflexologia está gerando para você, poxa, é hora de você analisar. Eu não vou tomar decisão por vocês, mas eu vou estimular você até o último segundo. Não entre na zona de conforto. E quando eu falo entre na zona de conforto, não é ser um insatisfeito a vida inteira. Não é isso. Então, as quatro fases. Fase um, que é o relaxamento, né? Que é aqui que você vai aprender a fazer o home care. Essa fase um, que é o método, a sigla MRL, Método Reflexo Lucrativo. As dores físicas é no MDF, né? As dores emocionais é no MAD, né? A quarta fase são as dores existenciais. Aprende esse curso lá no curso A Essência do Ser. Cada coisa no seu devido momento. Não queira fazer tudo isso na primeira sessão. Erro. Grotesco. Querer trabalhar dor física, dor emocional, dor desistencial, fazer relaxamento. Tudo na primeira sessão. Qual é o tema da live? Como dar o primeiro passo para começar a reflexologia podal. No primeiro passo, você não deve querer resolver todas as questões do seu cliente. Não deve. Se você fizer isso, você está... Está errando do jeito que eu errei. Para aquilo que eu já fiz, que já deu errado, você acha que eu quero que você erre? O meu objetivo é que você acerte o quanto mais para você falar muito bem no meu curso e eu continuar vendendo os meus cursos, trabalhando, sendo próspero. Então, quanto... Quantas coisas boas eu já fiz? Eu te ensino. Aquilo que eu já fiz de errado, eu comento o que eu fiz. Eu não ensino a fazer, tá? Eventualmente, se eu não te aviso, o que é que pode acontecer? É você se empolgar demais, né? Ah, está dando certo, está dando certo. Estou resolvendo. Aí chega um cliente virado do avesso. Com um monte de questão emocional para resolver. Um monte de questão existencial para resolver. Toda lascada com dor. E, sabe, toda tensa. Você vai falar, ah, eu já sei, né? Vou resolver tudo, né? Vou lá, fazendo reflexologia, papapá, 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 conversando com o cliente, extraindo questões emocionais do cliente. Na primeira sessão, aí o cliente começa a falar, o cliente começa a desabafar, o cliente começa a chorar, e aí a coisa sai da sua mão. Está preparada para um cliente que entra numa compulsão de choro? Sim ou não? Está preparada para uma situação dessa, que o cliente começa a chorar, 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 compulsivamente? Sabe é o que? Você ouvir coisas que nem você sabe como conduzir a terapia? Então, para você aprender a lidar com essas questões, você tem que começar do começo, criar sua armadura, criar sua casca de proteção. Então, quando você começa a avançar muito, você desanda. Mas como que eu errei? Lá no meu começo, lembra que eu falei para vocês? Lá no meu começo, eu me empolguei, nossa, estou abafando, né? O cliente vem, cheio de dor, né? O cliente chegava toda tortinha de dor, toda tortinha de dor, eu ia lá, fazia massagem e tal, coluna é aqui, né? Coluna é aqui, papapá, lá, lá, tudo, o cliente saía retinha, bonita, andando, nossa, teve cliente que beijou minha mão, eu fiquei até constrangido uma vez, cliente, nossa, eu preciso beijar sua mão, mas como vai beijar minha mão? Não, eu venho sofrendo há anos com dor, o senhor fez uma sessão, eu tentei puxar minha mão, mas sabe quando, aí, pô, ela beijou minha mão, mas tudo bem, nossa, nossa, aí, estou, 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 né? Eu sou o cara, né? Aí, próximas sessões, outros clientes, aí, chegou um outro cliente certa vez lá e, aí, já que eu estou abafando, né? Percebi que o cliente estava todo fora do eixo, mas todo, mulher, né? Não é porque era mulher, mas era uma cliente mulher, estava toda fora do eixo, tadinha. A cliente veio com a indicação de uma amiga. Perigo, zona de conforto, indicação de uma amiga, estou na zona de conforto, ah, já veio aqui, já, aí, eu avancei na parte emocional. O cliente desandou a chorar? Foi o caos. Por quê? Porque eu avancei na parte emocional, achei que eu estava abafando, era o rei da cocada preta, coisa e tal, sabia de tudo, e não controlava nada. Então, você tem que ter essa noção, nossa, porque é gostoso fazer massagem, é prazeroso você ver o resultado na cara do seu cliente naquele momento. Aquilo é o suficiente para hoje. Lembra, reflexologia é um tratamento, é um tratamento. É um tratamento que demanda algumas sessões. geralmente, de três a cinco sessões, é um tempo médio que o cliente vem, depois o cliente some. Mas, não é que você perdeu o cliente, o cliente te procurou porque ele estava lá com dor. A partir do momento que o cliente não tem mais dor, ele vai vir por quê? Ah, vai vir porque gostou de você, gostou do papo, tem dinheiro para ficar pagando toda semana. Eu tenho cliente que vem toda semana. Por quê? Porque gosta de ficar ouvindo minhas conversas, o papo que a gente conversa, é homem que vem, é mulher que vem, é moço, é moça, vem lá. A gente faz a massagem, fica conversando, contando as minhas piadas sem graça, e eu vou tocando, e a pessoa vem. E a pessoa está bem, mas ela quer vir semana que vem de novo. Ah, deixa meu horário reservado, semana que vem eu estou aí. tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Então, cuidado com a zona de conforto. Então, fazer as, os quatro movimentos ali, fazer a massagem relaxante, o método reflexo relaxante, na primeira legal, avançar nas dores físicas, na segunda sessão legal, avançar nas dores emocionais, aí que está. A parte emocional, você vai efetivamente utilizar os conhecimentos das dores emocionais, quando houver necessidade. Tem vários clientes que eu fui nas dores físicas, fui conversando, fui ajustando, teve cliente que eu não precisei avançar, entrei nas dores emocionais, no cliente, entrei no MAD, fiz a compensação dos cinco elementos, mas foi uma compensação mais leve, mas você precisa ter esse conhecimento do MAD, que está lá, os cinco elementos, a medicina tradicional chinesa. Ah, professor, mas é muita coisa, é muito conteúdo. É muita coisa, é muito conteúdo, mas tudo no seu tempo. Beijo grande, sucesso para todos. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. A gente se vê.